Bom dia, tudo bem? Replay na área, começando com o Náutico, que se reencontrou com os aflitos. Voltando pra casa. Por enquanto, podemos dizer isso do Náutico, porque até o final da Copa do Mundo, os treinos vão ser nos aflitos. Bom, nunca joguei aqui, mas sempre ouvi falar daqui, é um caldeirão. Os aflitos aqui sempre lotou, a torcida sempre compareceu. Eu acredito que se a torcida comparecer e ajudar a gente, a gente vai voltar a ser forte aqui, sem dúvida. Quem também curtiu a ideia foram os torcedores, principalmente os que moram nos arredores. Poder acompanhar o time de coração bem de perto novamente é sempre um motivo especial. Era habitual você encontrar com os jogadores aqui, conversar, lanchometa, essas coisas todas. Então, isso dá essa proximidade, os aflitos dão essa proximidade. Pra completar, só falta arrumar um pouco a casa, certo? Nem tanto. Tem jogador no elenco, Alves Rubro, preocupado com as condições do gramado. Bom, é complicado, né? Mas acho que tem que se adaptar o mais rápido possível pra poder desenvolver um bom futebol. Eu acho que dificulta sim, dificulta sim. Essa grama, ela segura muito, segura a bola, deixa o jogo mais lento. Eu não gosto muito desse jogo lento assim, não é minha característica segurar muita bola, um jogo mais lento. Eu gosto da bola mais rápida. Lá na arena, a bola corria rápido, jogo bem veloz. Mas a gente tem que se adaptar, né? As palavras de Vinícius e Leleu não são à toa. Do time titular, apenas ele e Carlos estão acostumados a correr por aqui. Motivo que levou o departamento de fisiologia a pegar leve nas atividades. Esse tipo de grama dos aflitos, ele gera ao atleta um esforço físico um pouco maior. E a gente espera que realmente esse jogo de terça-feira, todo grupo esteja totalmente apto. E não corra nenhum risco de lesão, como já vem se trabalhando durante todo esse período. Então, todo cuidado é pouco. E nada de cansar para o próximo jogo fora de casa contra o Paraná. Pessoal na bronca aí com o gramado dos aflitos. Olha, quem vai jogar nos aflitos amanhã é o Santa Cruz, né? Pela Série B contra o líder América Mineiro. Os tricolores não aguentam nem ouvir a palavra empate. 1x1 contra o Icasa, contra o Paraná, contra a Portuguesa, contra o ABC, 1x1 contra o Oeste e por aí vai. Seis jogos pela Série B e seis pontos ganhos. Faz tempo que o Santa Cruz não empata tantas vezes seguidas numa competição. E o pior, na maioria dos jogos, o time sai na frente e não consegue segurar a vantagem. Coisa do futebol, sabe? Não sei explicar realmente, porque coisa do futebol que acontece, tem acontecido. A situação é mesmo curiosa. O Santa tem o mesmo número de vitórias que o Lanterna. Nenhuma. E também está igual ao líder em número de derrotas. Zero. O copo está metade cheio ou metade vazio? Essa antiga discussão até que podia se aplicar ao Santa Cruz, que no brasileiro da Série B não vence, também não perde. Só que no futebol, um empate não vale a metade de uma vitória. Por isso, a invencibilidade tricolor não pode ser comemorada. E um dos outros invictos é o próximo adversário do tricolor, o América Mineiro. A diferença é que o time de Belo Horizonte ganhou cinco dos seis jogos disputados. Somou 16 pontos. Para bater o líder nesta sexta, o Santa confia no retorno de Natan. O Meia está recuperado de mais uma lesão. Estou confiante, não estou sentindo nenhum tipo de desconforto muscular. Está tudo sob controle, tudo bem. E eu já estou à disposição. Já falei para algumas pessoas da comissão, estou me sentindo bem. Venho treinando já há um bom tempo, num bom ritmo. O jogo é nos aflitos e de portões fechados, por causa da punição sofrida pelo clube. Mas o goleiro tricolor espera que a ausência dos torcedores não seja um empecilho para que o time finalmente deixe a coluna do meio. Você bater um líder numa circunstância que a gente se encontra, sem nenhuma vitória, com certeza seria a repercutir melhor, a repercussão seria maior. Mas, como eu falei, com o Oeste ou contra o América, independente da vitória, nesse momento seria importante para todos nós. Marcelo Júnior, bom dia. Além da pressão por vitórias, vai jogar num ambiente que não está tão acostumado, que é os aflitos e sem torcida. Como é que dribla tanta situação desfavorável? Não é a primeira vez. O Santa jogou outra vez, não por esta competição. Não é legal, o jogador gosta da, o que eu chamo de moldura, torcida, você jogar com motivação, querendo mostrar para alguém o seu futebol. Aí dos aflitos desse lado, o gramado no Santa não está muito bem adaptado, embora já tenha jogado uma partida, não treina, o gramado puxa muito a parte física. O Natan, por exemplo, é um jogador que ajudaria muito se voltasse bem. Mas nesse campo é um risco também, até para ele. É um jogador que vem de lesão, está se cuidando. O Santa tem que jogar agora muito mais no psicológico. Essa pressão da tem que vencer, tem que vencer, ela vai ser o campeonato inteiro. Uma hora ela vai sair. Precisa desse resultado para trazer essa tranquilidade. E o Thiago falou, em cima do líder, do melhor time da competição no momento, seria uma reabilitação. E agora é hora de falar sabe de quê? De Série A, Marcial com o Esporte, que até mostrou um bom futebol contra o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, só que acabou perdendo por 2x0 para os mineiros. Time do Cruzeiro jogando de amarelo. E a primeira chance de gol é deles. Vacilo de Ferron e quase Marcelo Moreno manda para dentro. O Esporte tenta reagir assim. Depois, desse jeito. E em seguida, assim. Mas nada de perigo contra o goleiro Fábio. Já Magrão teve que trabalhar. E nos 500 jogos com a camisa do Esporte. Agora um lance polêmico. Durval cruza e Leonardo faz o dele. Mas o juiz diz que o gol não é válido. No segundo tempo, cobrança de falta de Dagoberto. E Ricardo Goulart abre o placar. 1x0. Aí em seguida, teve o jogador do Cruzeiro querendo enfeitar. Só que aí, Marcelo Moreno leva perigo contra a meta de Magrão. Neto Baiano revida. Mas aí o Cruzeiro responde com gol. Ele, o perigoso, Marcelo Moreno. Terminou assim. Cruzeiro 2, Esporte 0. Marcelo, todo mundo cobrava o Esporte para jogar fora de casa. O Esporte jogou. Só que acabou, essa qualidade técnica individual do Cruzeiro, acabou fazendo a diferença no segundo tempo? Sem dúvidas. Esse é o tipo de resultado, Diego, que está na conta. Quando o clube pega a tabela no começo do ano, como o Esporte e outros, do nível dele, que vem Cruzeiro, Internacional, Atlético Mineiro. São equipes que na casa deles eles vão se impor. Você pode até ir lá, arrancar um ponto, trazer um empate. O que você tira de positivo? Esse desempenho do Esporte? Eu acho que o desempenho. O Esporte jogou. O Esporte foi lá, como disse ontem aqui, marcou, jogou, saiu para o jogo, teve chance. O gol anulado até agora, não sei se teve impedimento, se houve falta, sinceramente não vi. O gol do Cruzeiro reclama também que o Ferron foi empurrado. Mas enfim, eu acho que o resultado está na conta, não adianta estar chorando. O Esporte tem que ganhar agora em casa, o próximo do Corinthians. E esses jogos contra a Vitória, Bahia, somar pontos. Falando em pontos, o Esporte é o 11º com 7 pontos, só que tem um jogo a menos, né, Marcelo? Volta a jogar domingo agora, contra o Corinthians, lá na Ilha do Retiro. Fica ligado, Marcelo, fica ligado, torcedor, porque daqui a pouco o replay volta. Voltamos com a nossa contagem especial. Sabe quantos dias faltam para a Copa do Mundo? Olho na tela, 21 dias para o Mundial 2014, acelerando no ritmo da Copa. Um torcedor entrou mesmo no clima e fez uma grande transformação no próprio carro. Ou seria um fuller carro? Esta roda vai correr muito mais do que o Neymar na Copa do Mundo de 2014. Certamente este volante vai desviar mais vezes do que o Cristiano Ronaldo dos marcadores. E este som também vai fazer mais barulho do que a torcida da Argentina com os gols do Lionel Messi. O sucesso da Copa não tem Neymar, não tem Messi, não tem pra ninguém. Está curioso pra saber? Então tá bom. Vou dar mais uma dica. Tem a ver com o fuleco, o mascote do Mundial. Com as cores do Brasil e bonitinho desse jeito, todo mundo vai querer levar um pra casa. Se o tatu-bola vai roubar a cena na Copa do Mundo, imagina transformar este fuleco no fuller carro. A ideia foi do seu Lourenço. Ele pegou o Fusca 68 e deixou igualzinho ao boneco. Você vê aqui o nariz dele, ele tá aqui. Aí começa essa parte da cabeça, são cores diferentes e como um couro. Essa continuação que vem pra trás vem por aqui por cima. Aqui atrás, você vai ter o calção verde, é esse aqui, e esse resto do rabicho dele tá atrás da placa aqui. Aí completa, e o amarelo das mãos e os pés são os paralamas que estão pintados da mesma cor aqui. Pra quem trabalhou dois anos nas obras da Arena Pernambuco, um dia pra pintar o carro não foi nada complicado. Foi o domingo todinho, eu fiquei todo quebrado. O fuller carro é atração em todo lugar, principalmente com a molecada. Achei bonito, é igualzinho ao mascote da Copa. Eu achei muito legal, por causa que é também o símbolo da Copa, o fuller, isso aí eu achei muito legal, por isso. O gramado aqui é o tapete, mas será que o carro sai do lugar? Com o pé na estrada, seu Lourenço diz que os filhos adoraram a ideia, mas a mulher... Eu tomei o carro que a minha mulher andava pra fazer. Aí ela achou ruim por causa disso, né? Agora não tem jeito. Seu Lourenço ganhou mais um filho pra cuidar, nascido do casamento dele com a Arena Pernambuco. Fiz parte desde o início que não tinha nem nadinha de concreto aí. Eu passei aí mais de dois anos, a minha área mais de dois anos, então todas as tubulações de hidráulica, águas fluviais, esgoto, tudo foi acompanhado por mim e minha equipe que foi feito isso aí. Com o motor funcionando bem e um visual verde e amarelo, pra completar, só falta o Brasil ser campeão, não é não? O favorito aqui vai ser o Brasil mesmo porque eu sou brasileiro, né? Mas já tô com tudo aqui, até a taça. Que figurasse aí seu Lourenço em São Lourenço no Clima da Copa. Um abraço, seu Lourenço e o Fule Carro aí. O Marcel disse que vai transformar o carro dele num Fule Carro também. Ó, um aviso importante, a gente pode continuar a nossa tabelinha especial também no blog do torcedor.com.br. A partir de agora eu estou com vocês aqui no replay e também lá no blog do torcedor.com.br com esse time do N10 que me recebeu muito bem. Olha aí, ó, o Matheus, o Tiago, o Vladimir, a Marina, tem também o Gustavo Belarmino, a Juliana, a Patrícia, a Inês Calado, a Luciana, o Felipe, toda a turma do N10 que me recebeu muito bem. Obrigado pela força, essa tabelinha agora. começa aqui no replay e continua no blog do torcedor.com.br. Corre lá, acessa, tá cheio de novidades no blog pra gente conferir. Amanhã, Marcial, 11h30, a gente volta. Todo mundo já sabe que tudo que é bom merece replay. Merece replay, valeu pela audiência. Tchau. Transcrição e Legendas por Query Legenda por Sônia Ruberti